Chega de dizer que tudo está perdido Chega de dizer que não tem mais saída pra você Levante a cabeça e prossiga e não desista E tenha certeza você vai vencer Levante a cabeça e prossiga e não desista E tenha certeza você vai chegar Não desista quando as lutas vierem Não desista, Deus contigo é Mesmo que a barreira está na sua frente, irmão Não desista Faça como Israel que o mar atravessou E do outro lado Miriam cantou A tua vitória está garantida, Jesus assinou Chega de dizer que tudo está perdido Chega de dizer que não tem mais saída pra você Levante a cabeça e prossiga e não desista E tenha certeza você vai vencer Levante a cabeça e prossiga e não desista E tenha certeza você vai chegar Não desista, Deus contigo é Mesmo que a barreira está na sua frente, irmão Não desista Faça como Israel que o mar atravessou E do outro lado Miriam cantou A tua vitória está garantida, Jesus assinou Não desista Não desista Não desista quando as lutas vierem Não desista, Deus contigo é Mesmo que a barreira está na sua frente, irmão Não desista Faça como Israel que o mar atravessou E do outro lado Miriam cantou A tua vitória está garantida, Jesus assinou A tua vitória está garantida, Jesus assinou